Você tem medo de envelhecer? Muita gente não confessa, mas guarda esse receio em seu íntimo. Isso é muito compreensível, afinal de contas, quem envelhece está se aproximando do fim da vida. Hoje vou apresentar três formas para você combater o medo de envelhecer. A primeira é ler sobre filosofia. Sugiro começar por Marco Túlio Cícero. Ele foi um jurista romano que viveu no primeiro século antes de Cristo. Escreveu mais de mil cartas e vários tratados. Este livro de bolso reúne dois de seus textos mais conhecidos. Saber envelhecer, seguido de A Amizade. Segundo Cícero, todas as fases da vida têm o seu sabor. Se na velhice nos falta o vigor físico, deve nos sobrar um amadurecimento. Portanto, devemos ir em busca do conhecimento, sempre. Para o filósofo, não existem velhos que ficam ranzinzas. Existem ranzinzas que ficam velhos. Logo, devemos preservar o bom humor, sempre. Outro ator famoso, Ernest Hemingway, não tinha medo de ficar velho. Ele tinha pavor de passar pela vida sem fazer algo relevante. Ele confessou isso através de um de seus personagens em As Neves do Kilimanjaro. Belo filme com Gregory Peck. Se puder, assista. A segunda forma de combater o medo de envelhecer é investir em fundos imobiliários. As pessoas não têm apenas medo de envelhecer. Elas têm medo de passar em necessidades do futuro. Portanto, quanto mais cedo você começar a comprar cotas de fundos imobiliários, mais cedo você vai começar a gerar renda passiva para o longo prazo. Com essa renda passiva, você vai ter mais tranquilidade no futuro, sem depender do sistema público de aposentadoria e sem depender de parentes para pagar suas contas. Conforme for, você não vai precisar trabalhar numa idade avançada. Dependendo do patrimônio que você acumular, que vai ser gerador de renda passiva, você vai trabalhar por opção e não por obrigação. Você pode, inclusive, fazer um trabalho voluntário de alcance social ou qualquer atividade que te dê um sentimento de plenitude na sua vida. Mas, acima de tudo, com renda passiva de fundos imobiliários, você vai poder cuidar melhor da sua família. Ao investir regularmente em fundos imobiliários, você vai adquirir disciplina e paciência. Isso vai te ajudar a adquirir outros hábitos saudáveis, como se alimentar melhor e fazer exercícios físicos. Porque de nada vai adiantar você obter independência financeira no futuro se te faltar algo muito importante, que é a sua própria saúde. A terceira forma de combater o medo de envelhecer tem a ver com a primeira. Voltemos ao livro de Cícero para falar da amizade. As pessoas não têm apenas medo de envelhecer. Elas têm medo de ficarem solitárias no futuro. Portanto, um modo de envelhecer bem é seguir a vida cultivando as amizades sinceras. Segundo Cícero, somente duas pessoas honestas conseguem construir uma amizade verdadeira. Se prestarmos atenção, veremos que quando duas pessoas sinceras desejam fazer um acordo, elas constroem uma aliança. Por outro lado, quando duas pessoas desconfiadas precisam chegar a um acordo, elas estabelecem um pacto. E o que isso tem a ver com investimentos em fundos imobiliários? Vamos partir do princípio que você é uma pessoa honesta, trabalha honestamente, poupa seu dinheiro com diligência, então você precisa investir muito bem esse dinheiro. Quando você investe via bolsa de valores, você está confiando seu dinheiro aos gestores de empresas e fundos imobiliários, por exemplo. E como diz o professor Baroni, quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você está comprando por tabela a cabeça e a caneta do gestor desse fundo imobiliário. Logo, esse gestor precisa ser honesto. Ou seja, você precisa confiar nesse gestor. Senão, você não consegue estabelecer uma aliança com ele. E sabemos que o investidor de longo prazo é um investidor parceiro das empresas e dos fundos imobiliários. O gestor de um fundo imobiliário não precisa ser seu amigo. Ele não vai ser o padrinho de casamento da sua filha. Mas para confiar nele, você precisa ler os relatórios gerenciais para saber como esse gestor se reporta para os cotistas de um fundo imobiliário. Ele é transparente com relação aos desafios de um fundo? Pois todo fundo imobiliário tem desafios e metas para suplantar. Ele mantém perfis em redes sociais? Ele concede entrevistas? Ele participa de lives? Veja bem, quando você vai pedir um emprego numa empresa, o setor de RH investiga tudo sobre você. Faça o mesmo em relação ao gestor do fundo imobiliário. Para investir bem em fundos imobiliários, precisamos analisar os indicadores fundamentalistas. Plataformas como Status Invest, FIIs.com.br e Funds Explorer fazem um belo trabalho nesse sentido. Mas para além dos números, nós precisamos também considerar o fator humano. Por isso, é importante ler sobre filosofia, além de ler sobre investimentos e finanças. Ao lermos sobre filosofia, desenvolvemos nossa sensibilidade para lidar melhor com as pessoas, dentro de casa, no trabalho e nos investimentos. Pois é disso que se trata, de gente, de pessoas, de jovens, de idosos, de vidas humanas. E estamos aqui justamente para enaltecer isso. Um grande abraço e até a próxima!